Fala, meus queridos! Tudo massa? Bom, sejam todos muito bem-vindos à mais nova série da Engerhal, chamada Guerra ao Zé Faísca. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O nome dessa série é Guerra ao Zé Faísca. E como iremos combater esse inimigo ferrenho dos eletricistas profissionais? Com uma série maravilhosa de quatro videoaulas, onde vamos te ensinar a resolver problemas reais que acontecem em uma instalação elétrica, daqueles problemas que o Zé Faísca jamais vai conseguir resolver. A ideia da série Guerra ao Zé Faísca é mostrar situações na qual o cliente já chamou dois, três, quatro eletricistas pra tentar descobrir o problema e eles não foram capazes de resolver o melhor. E pra começar a nossa série aí, vamos falar sobre ele, o terror de todo o Zé Faísca. O dedo duro de uma instalação elétrica mal feita, o famoso IDR. Ou simplesmente IDR, né? O nosso dispositivo diferencial residual. O grande protetor das instalações elétricas contra a fuga de corrente, tá? Bom, você sabe o que fazer quando o DR não para armado, nem quando nós desligamos toda a instalação e até mesmo pelo disjuntor geral, você tenta ligar o DR, quando o disjuntor geral desligado e o DR não liga. Olha, é uma situação comum que dá um nó na cabeça de muito eletricista, porque ele pensa assim, cara, não tá tudo desligado? Por que o danado do DR não liga sozinho? Tá tudo desligado! Por que ele não aciona? Bom, a gente vai mostrar o porquê que isso acontece. E ó, recado importante, hein? Após a nossa série aí, em homenagem ao nosso amigo José Fagulha Centelha, Hugo Zé Faísca, vai rolar a segunda edição da Semana Eletricista Profissional. Um evento fechado aqui do canal, que só vai conseguir participar ao vivo comigo, quem estiver dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então, terminando a aula, eu mostro onde é que tá o link pra você entrar no nosso grupo VIP, tá bom? Vamos aprender! Recado importante, antes de começar, se você não tá inscrito no canal da Engerhal, cara, não perca mais tempo, se inscreva, ativa o sininho das notificações, que aí você não perde mais nenhum vídeo da nossa série, inclusive todos os outros três vídeos que vão vir ainda. Bom, antes de tudo, devemos lembrar que o DR é um dispositivo que desarma em caso de uma fuga de corrente, ou seja, fazendo uma analogia, é como se a corrente elétrica fosse um monte de água passando dentro de uma tubulação e tivesse um furo dentro desse cano, dentro dessa tubulação. Sendo assim, parte da água não vai pra onde deveria e aí você acaba perdendo água, tô certo? Bom, o que o DR seria nesse caso? Um registro. Ele percebe que tem vazamento na tubulação e fecha de forma automática. Do mesmo jeito que vaza água, gente, pode vazar também energia. É o que chamamos de fuga de corrente, fuga de energia. E isso é pra lá de perigoso. A fuga pode acontecer por vários motivos. Os motivos mais comuns são problemas de isolamento dos cabos elétricos ou problemas nas emendas, principalmente nas instalações elétricas mais antigas. Então, partindo do princípio, que tem uma fuga na instalação, que tem um DR como geral, por exemplo, ele não vai parar armado. Aí você é chamado pra ver essa instalação e chegando lá, acontece algo que você não tava prevendo. Você desliga todos os circuitos, inclusive o disjuntor geral, e aí na hora que você vai rearmar o DR, o DR não para armado, ele desarma. E tudo tá desligado, inclusive o geral. E aí, meu querido, o que você faz numa hora dessa? Você vai sentar, você vai chorar, você vai trocar o DR achando que ele tá estragado, ou você vai fazer igual o Zé Faísca? Você vai falar que não precisa de ter DR na instalação, porque ele cai toda hora, e você vai lá e tira o DR da instalação. Bom, fica tranquilo que nós vamos realizar o procedimento completinho, chamado de ATR, procedimento que eu mesmo criei. Analisar, testar e resolver. Mas não se esqueça, porque pra fazer qualquer teste de fuga de corrente, você tem que desconectar todos os equipamentos das tomadas, tá? Deixa apenas a iluminação conectada. Depois disso, é só seguir o passo a passo que eu vou mostrar agora. Passo 1, você vai lá no quadro de distribuição e desliga todos os disjuntores, inclusive o DR. Só que você ainda deixa o disjuntor geral ligado. Passo 2, você religa apenas o DR e vai perceber que ele não se mantém ligado. Aí sim, você desliga o disjuntor geral e tenta novamente religar o DR. Observação. Se o DR ficar ligado nesse procedimento, aí o próximo passo é ligar o disjuntor geral e, consequentemente, os disjuntores dos circuitos em busca da fuga de corrente no circuito específico, tá? Ou seja, a fuga provavelmente está num cabo de fase de algum do circuito. Você vai ligando o disjuntor pro disjuntor até o DR cair. Aí você sabe que o problema está naquele circuito. Mas, na nossa simulação, o DR não para ligado nem com tudo desligado. Aí, a gente vai para o terceiro passo. Mantendo tudo desligado, logicamente, nós vamos desconectar do barramento de neutro apenas o cabo neutro que vem do dispositivo DR e nós vamos tentar religar o DR. Olha só, o DR armou, ele manteve ligado. Agora, então, a gente sabe que existe uma fuga no neutro da instalação. Fuga no neutro, André? Como assim? O neutro não é aterrado no padrão? Como assim vai ter fuga? Calma, meu querido. Nós vamos continuar aí a nossa investigação pra gente poder achar onde que está o problema. E aí vem o quarto passo, que é descobrir em qual circuito está a fuga. Pra isso, a gente reconecta o cabo de neutro do DR no barramento de neutro e vai desconectando os neutros de cada circuito e testando novamente o DR. Olha só, desconectei primeiro o neutro do circuito 1, que é o da iluminação, que eu já sei. Ao testar o DR, que o DR continua não armando, não ligando. Depois, eu conecto de novo, né, o 1, e aí desconecto o neutro do circuito 3, que esse eu já sei que é das tomadas da cozinha. Olha só, novamente eu tento religar o DR e ele continua desligando sozinho. Então eu volto com o circuito 3 aqui e vou testar o próximo. Você vai fazendo isso com todos os cabos de neutro de todos os circuitos, desconectando um por um e testando o DR separadamente. Aqui, por exemplo, eu já simulei uma fuga no neutro do circuito 2, das tomadas da sala, eu sei, porque eu simulei uma fuga aqui. E olha só, ao desconectar o cabo de neutro e testar o DR, olha só, o DR funciona. Ele volta a ligar. Pronto, então a gente sabe que a fuga está no neutro do circuito 2, que é o da tomada da sala. Agora é abrir todas as tomadas em busca da fuga. Como eu já sei onde está a fuga, porque a gente simulou ela, olha só, eu já vou abrir a tomada certa e está aqui, ó, o neutro está encostando no terra, a gente simulou isso aqui. Aí é só a gente reestabelecer as conexões, tá, em seus devidos bornes. E, olha que maravilha, conectamos lá de novo o neutro no barramento, e o DR volta a funcionar novamente, indicando aí que o problema da fuga de corrente foi resolvido. Bom, meu querido, você viu, né? Se você seguir o passo a passo, você consegue resolver. Se você não seguir o passo a passo, aí você vai ter mais dor de cabeça para descobrir. Porém, tem mais uma observação importante. Se a instalação foi feita por um eletricista profissional, o circuito vai estar anilhado, que nem vocês viram aqui no nosso quadro. Isso vai facilitar bastante na procura de uma fuga. Se os cabos não estiverem identificados, você vai ter que retirar o DR, religar todos os circuitos separadamente e fazer as suas anotações para saber qual é qual o circuito. Fechou com 10? Agora fala para mim, meu querido, você já pegou uma situação tipo essa, assim, parecida com essa? Como é que você fez para encontrar a fuga ou qualquer outro problema? Escreva para a gente abaixo aqui, ó, conta um pouco da sua experiência procurando desses BO desse tipo aí, tá bom? Aproveita também e já clica nessa setinha aqui em cima, que é uma setinha meio toro, e compartilha esse vídeo com os seus amigos aí, via WhatsApp, Facebook, enfim, qualquer uma das suas redes sociais, que eles também vão poder aprender o passo a passo para resolver esse tipo de problema aí de fuga de corrente, tá? Mas, ó, detalhe pequeno, este é só o começo da guerra contra o Zé Faísca, tá? E por que guerra ao Zé Faísca, André? Porque depois de assistir um vídeo desse nível técnico, só continua ser um Zé Faísca? Quem quer, tá? Ainda temos mais três episódios aqui pela frente, nós vamos falar de problemas em rede com chuveiro, vamos falar de mais problemas com DR, e outro problema que o multímetro acusava 110 volts, mas nada na casa funcionava. Tem muita coisa por vir ainda nessa série, tá? E passando nessa série, ainda temos a segunda edição do evento eletricista profissional, aqui da Engerhal, será um evento fechado, tá? A segunda edição dele, e vai ser apenas para pessoas interessadas aprender a fazer uma instalação elétrica aí do zero, com confiança, segurança, tudo passo a passo. Logo na descrição e no comentário fixado, tem um link Grupo VIP de WhatsApp aqui da Semana Eletricista Profissional, clica nele que você entrando lá, você vai receber todas as informações de acesso para você assistir às lives, você se cadastra lá e vai ser bem legal, aproveita que é mais um evento gratuito aqui da Engerhal, tá? Abaixo tem um quadradinho, clicando nele eu te mando direto para a página de descrição aí da Semana Eletricista Profissional, e ao lado tem mais vídeos da nossa série que em breve vai estar disponível aqui também, inclusive eu vou deixar a playlist completinha assim que for liberando todos os vídeos, tá bom? Um grande abraço, meu querido, obrigado pela presença, e até o próximo vídeo da série Guerra ao Zé Faísca, mais uma série original da Engerhal, recusa imitações.